Numa tardinha fui andando por aí Coincidiu que descobri pedacinhos de saudade Tudo igualzinho a um retrato descorado De um cenário amarrotado pelo avanço da cidade A Figueirona com seu tronco já ferido Pelo golpe desferido e um machado sem amor Condenada, sem direito a julgamento Vai tombar qualquer momento pelas mãos de um malfeitor Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante um velho pouso de boiada E ali mesmo encontrei só um pedaço De o que um dia foi um laço De um habilidoso peão E da baldrana as pequenas margaridas Igual estrelas caídas Espalhadas pelo chão E do lombilho tropecei no velho trapo O farrapo de um guaraco Que um dia foi chapéu Som de viola explodiam pelo ar Parecendo anunciar um fandango lá no céu Temorizando minha vida já passada Recordei naquele instante um velho pouso de boiada Resto de cerca que já foi de algum potreiro Armação de um cargueiro E uma treinta enferrujada E num palanque velho tronco de IP E a inscrição que a gente lê Velho pouso de boiada No sonho louco retornei à mocidade Iluminando a saudade até a alta madrugada Juro por Deus que chorei naquele instante Quando ouvi som de berrante Despertando a pionada Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante um velho pouso de boiada Numa tardinha fui andando